Um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É o PL das fake news. O texto estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, além de tratar sobre a atuação do poder público diante da disseminação de notícias falsas. A expectativa é que o PL seja votado esta semana na Câmara dos Deputados. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o autor da lei, o senador Alessandro Vieira. Bom dia, senador. Seja bem-vindo ao Jornal da Alesi. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esse projeto, que é um projeto muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente o que motivou esse projeto e como ele foi constituído. Bom, você tem uma constatação no mundo inteiro dos problemas causados pelo uso desregulado das redes sociais. Essa é uma realidade global. Existem várias tentativas de resolver o problema ou de diminuir o problema. E a opção que nós fizemos, ouvindo a sociedade, ouvindo técnicos da área, foi regular as ferramentas que são utilizadas para a disseminação de conteúdo falso. A gente não entra no debate do conteúdo. As pessoas continuam com a sua liberdade de expressão. Mas as ferramentas, como contas falsas, patrocínio velado, criação de redes de distribuição, isso tudo passa a ser regulado, colocando a responsabilidade nas mãos das plataformas, que afinal de contas ganham bilhões de dólares e não podem mais ficar numa situação de ausência de responsabilização. Eu acredito que responsabilizar, essencialmente, todos os agentes participativos dessa questão das redes sociais é fundamental, principalmente essa questão das plataformas, porque na maioria dos casos, quando a gente acompanha alguma irregularidade, essas plataformas geralmente tiram o corpo, elas saem de cena, não, não é responsabilidade minha. E esse projeto vai pegar muito nisso, ou seja, é responsabilidade sim, é uma corresponsabilidade. Isso, é uma discussão, como eu disse, no mundo inteiro. Para avançar a internet lá atrás, a regulação do Brasil através do marco civil e no mundo todo, através de legislações específicas, foi no sentido que as plataformas não teriam responsabilidade. A responsabilidade seria apenas do autor do conteúdo. Só que hoje você sabe perfeitamente que as plataformas têm uma responsabilidade muito grande na distribuição, em especial na indicação de conteúdo para os seus usuários. Então, não dá mais para deixar essas empresas tão ricas fora de uma discussão de responsabilidade. Elas continuam resistindo. Elas resistiram na época da votação no Senado e agora, que a gente está às vésperas da votação na Câmara dos Deputados, eles continuam criando situações ou desculpas para tentar escapar dessa responsabilização. Mas é preciso fazer alguma coisa. Tanto para cuidar dos nossos jovens, como para garantir que você não tenha mais a disseminação de conteúdo que é contrário à democracia, que é de base para cometimento de crimes e que dificulta a responsabilização nos termos da legislação brasileira. Então, espero ver esse projeto aprovado. Repito, sempre respeitando a liberdade de produção individual da pessoa, mas vedando as várias ferramentas de anonimato. Isso mesmo, né? Mesmo porque a gente sabe do efeito nocivo dessas fake news para vários setores, não só da economia, para a questão pessoal, inclusive, de pessoas que muitas vezes são vítimas, alvos de fake news e têm a vida devastada muitas vezes, né? Sim, você tem hoje uma parte significativa da nossa vida em ambiente digital. E não dá mais para você imaginar que é possível ficar fora do ambiente digital. O nosso banco é digital, o nosso trabalho em grande parte é digital, as relações entre familiares, entre amigos, elas ocorrem muitas vezes no ambiente digital. Então, o que nós precisamos, por um lado, é investir em educação digital, ou seja, as pessoas precisam aprender como lidar nesse ambiente. Mas, principalmente, nós precisamos regular mais o mercado, as empresas que trabalham com isso, que ganham muito e que hoje não se responsabilizam pelo conteúdo. Nós temos, nesse momento, em andamento, julgamentos relevantes nos Estados Unidos, com essa mesma temática. Nós temos, no mundo inteiro, leis sendo editadas. A União Europeia avançou bastante nos últimos meses. E a gente espera que o Brasil também dê o seu passo para regular esse mercado e para garantir que você tenha um aumento de segurança do usuário. Precisamos proteger o cidadão que hoje está imerso numa situação digital onde, muitas vezes, a realidade é completamente disfarçada. Isso mesmo. Senador, em relação à questão eleitoral, o projeto também tem um ponto crucial nesse sentido, de como você pode regulamentar a utilização dessas redes sociais durante o processo eleitoral, isso para agentes públicos também, empresas públicas? Você cria uma série de regras e estabelece níveis de perfis. É importante a gente observar que, nessa última eleição, todo esse sistema digital foi regulado por decisões do TSE. Isso gera insegurança jurídica. A gente caminha agora, em 24, para a eleição municipal. E como é que vai ser isso nas várias comarcas pelo Brasil afora? Cada juiz decidindo de um jeito. É importante você ter uma regra onde o usuário seja protegido e ele tenha plena consciência quando recebe propaganda, quando ele está recebendo um conteúdo que é de cunho ou de matriz política e tem uma destinação, tem um objetivo de convencimento do eleitorado. Da mesma forma, é muito importante garantir que quem tem contas públicas não possa bloquear acesso de usuários, uma vez que é um veículo de conhecimento do seu trabalho, e o seu trabalho de interesse público. A nossa expectativa, como eu disse, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou, é quem tem a votação nos próximos dias. Certamente vai ter algumas alterações, então volta para o Senado para uma rediscussão. Mas, dentro desse semestre, eu espero ter essa legislação aprovada e sancionada pelo presidente da República. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O espaço aqui da TV Alese está sempre aberto, viu? Conte conosco. Bom dia. Bom dia, boa semana para todos.